A CIDADE NO BRASIL Aonde a gente tá? Por que a gente tá aqui? Quando o tempo acabar, as luzes vão se apagar e um de vocês tem que morrer. Qual de vocês merece morrer? Para, tá bom? Temos que trabalhar juntos se a gente quer sair daqui. Por que eles estão procurando? Este experimento vai mudar a maneira de pensarmos sobre a humanidade e a moralidade. Tira essa arma! Temos que atirar na fechadura! Amor Fica longe! Morte Vamos lá! Mata ele! Para esse relógio! Não! Me deixa sair daqui! Meu nome é doutor Akasuma. E esse é o meu experimento. Um ano.